Boa noite irmãos, graça e paz a todos, amém? Glórias a Deus. Então como já foi dito, hoje nós damos início ao nosso seminário caseiro agora na igreja. Os irmãos podem se assentar, nós vamos estar o ano inteiro falando sobre um tema extremamente importante que é a interpretação bíblica. Hoje nessa minha primeira palestra eu vou estar abordando dois pontos. O primeiro ponto é o distanciamento que existe entre o intérprete e a Bíblia Sagrada. Sobre duas percepções, uma falando sobre a percepção humana, quais são os fatores humanos que dificultam a interpretação bíblica e falando sobre a perspectiva divina. A Bíblia como o livro divino, quais os fatores que dificultam a nossa interpretação. No nosso segundo ponto eu vou estar falando sobre a história da interpretação partindo do período pós-apostólico, dando uma ênfase maior em duas escolas existentes na época, que são as escolas de Antioquia e a escola de Alexandria. Então aqui no nosso primeiro slide, vamos começar pela nossa base. De que maneira nós interpretamos, nós compreendemos, encaramos a Bíblia Sagrada? Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, para instruir em justiça. Então nós partimos desse pressuposto de que a Bíblia é o livro divino, de que ela é um livro que ela está isenta de qualquer erro, que ela é um livro infalível, inerrante e que ela é a palavra viva e mutável de Deus. Dito isto, não significa que nós não teremos esses distanciamentos. Não significa que nós vamos nos deparar com um texto e tudo será fácil, tudo será muito bem e facilmente interpretado. Nós vamos falar agora quais são esses distanciamentos, quais são esses fatores que podem dificultar uma interpretação bíblica. Não está funcionando? Não está funcionando? A Bíblia é como um livro humano. Então, dentro desta percepção, a Bíblia é como o livro humano, nós devemos ler a Bíblia como qualquer outro livro. Esses aqui são os nossos distanciamentos. Nós temos um distanciamento temporal entre o intérprete e a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, existe um abismo de dois mil anos que nos separam dos escritos bíblicos, os mais recentes, alguns chegando a quatro mil anos, do intérprete de hoje. Então, em um mundo onde ele está em constantes mudanças, tudo é muito dinâmico e isso aumenta ainda mais o nosso distanciamento temporal. O distanciamento contextual. É claro que uma vez a Bíblia sendo canonizada, ela vai ter agora um alcance universal, mas ela foi escrita originalmente dentro de um contexto e esse contexto, ele deve ser respeitado, ele deve ser entendido. E o fato de nós vivermos em um contexto completamente diferente do contexto escrito, dificulta muito a nossa interpretação. Distanciamento cultural. A Bíblia, ela foi escrita em uma cultura que já não existe mais. A sua cultura, algumas crenças, as suas cosmovisões, elas já não existem mais. A cultura do Oriente Médio Antigo é completamente diferente da cultura do Brasil do século XXI. E isso também faz com que a Bíblia tenha esse distanciamento. Distanciamento linguístico. A Bíblia, ela foi escrita em três idiomas. Ela foi escrita em hebraico, em aramaico e em grego. Porém, são línguas que hoje já não se fala mais. O grego usado para escrever o Novo Testamento, não necessariamente é o mesmo grego usado na Grécia de hoje. E o hebraico usado no período veterotestamentário, não é o mesmo hebraico usado hoje lá em Israel. E a língua aramaica, ela é uma língua oficialmente morta. Diz que uma pequena tribo de uma região ainda fala esse aramaico, mas oficialmente é uma língua morta. Então, sabendo das peculiaridades que cada língua impõe, isso em uma interpretação dificulta e muito também na nossa interpretação. E o distanciamento autoral. É claro que esse distanciamento, ele é um distanciamento porque todos os autores, eles já estão mortos. É claro que isso não nos impede de entender de fato a intenção que esses autores tinham ao escrever os seus relatos. Mas o fato de nós não termos acesso a eles também se torna um empecilho ou um distanciamento a ser considerado. Então, dentro desta percepção, a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro de literatura, onde nós devemos respeitar as regras gramaticais, o contexto, a cultura. E a Bíblia é como o livro divino. Ela é o único livro inspirado por Deus em sua, de forma integral. Entendemos que os 66 livros, eles são a palavra de Deus, a voz de Deus. Eu gosto daquela frase de que se nós queremos ouvir a voz de Deus de forma audível, leemos a Bíblia. Porque ela é a voz de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas isso também nos dá alguns distanciamentos. Um distanciamento natural. Existe este distanciamento, afinal de contas, Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele é o infinito, ele é o soberano. Ele é o Deus que tudo pode. E nós, naturalmente, somos seres limitados, seres finitos. Logo, o intérprete, na condição de um ser finito, vai ter essa dificuldade, ou esse distanciamento de entender as palavras deste ser que é infinito. Um distanciamento espiritual. Nós temos que entender que o fato de nós sermos seres caídos, depravados, isso influencia na nossa hermenêutica também. O fato de nós sermos seres depravados, vai fazer com que nós tenhamos essa distância com a palavra de Deus. Distanciamento moral. Também é um distanciamento que é em consequência do distanciamento anterior. Afinal de contas, agora o nosso coração, ele é corrompido, ele é inclinado ao mal. E esse nosso coração inclinado ao mal, nós não conseguimos deixá-lo neutro em uma interpretação. Ele vai nos inclinar a ponto de nos tender a trazer algumas interpretações que estão em desconformidade com a palavra de Deus. Vamos então agora para a nossa segunda parte. E vale lembrar, irmãos, que nós, uma vez que existem esses distanciamentos, quando nós entrar em um texto, nós devemos considerar cada um desses distanciamentos. Se eu sei que a cultura, que o idioma, que nós temos esses distanciamentos dentro desta percepção, vai me distanciar do texto, nesse sentido, a oração não vai ser muito eficiente. A oração, o meu ser piedoso, não vai fazer com que eu entenda aquele grego, não vai fazer com que eu entenda melhor o contexto. Então, dentro desta percepção, nós devemos, como dizia Calvino, labutário. Nós precisamos estudar, nós precisamos entender o contexto, nós precisamos nos aproximar o máximo do idioma original. E, na outra percepção, ela como um livro divino, aí a minha retórica grega não vai ter muita eficiência. Nesse sentido, eu preciso orar, eu preciso dobrar os meus joelhos e fazer com que essas duas percepções, elas andem juntas. Fazer com que o lado humano e o lado divino da Bíblia Sagrada, elas estejam sempre equilibradas. À medida que eu polarizar uma em detrimento da outra, eu posso cometer inúmeros erros teológicos e hermenêuticos. Parte histórica. Eu não vou explicar cada um desses pontos aqui, mas partindo desse período apostólico, irmãos, eu quero só enfatizar que, tanto os pais apostólicos, os pais apologistas, os pais polemistas e os pais teólogos, eles, em dado momento da história, eles tiveram que debater muito. Eles defenderam a nossa fé, eles foram enfáticos em vários pontos fundamentais da nossa fé. Eles trouxeram inúmeros escritos que hoje nós usamos. E como que eles conseguiam defender a nossa fé? Só existe uma maneira que eles conseguiriam, de fato, defender a nossa fé dos gnósticos, das seitas, que era de uma forma que era interpretação. Eles precisavam interpretar o texto. Para que eles pudessem defender os pontos fundamentais da nossa fé. Para que eles pudessem defender de que Cristo, ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Para eles defenderem que Deus, ele é um ser uno, que subsiste entre as pessoas, eles precisavam interpretar a Bíblia. E nós vamos ver que esta ênfase na interpretação surgiram duas escolas. Antagônicas em suas interpretações, que vão ser elas que nós vamos falar agora. Esta aqui é a nossa primeira escola, que é a escola de Alexandria. Ali nós temos o mapa da cidade. Alexandria, que fica ao norte do Egito. Logo que o Evangelho chegou em Alexandria, muitos se tornaram cristãos. Uma comunidade cresceu rapidamente naquela cidade. Qual é o sistema de interpretação que essa escola de Alexandria usava? Era o sistema de alegoria. Eles davam essa ênfase no sentido alegórico da palavra. E eles vão ter as suas raízes hermenêuticas em duas pessoas. Esta aqui é o que sobrou da biblioteca de Alexandria. E aqui é o mapinha onde a cidade é localizada, aqui ao norte do Egito. A primeira influência que a escola de Alexandria vai ter, vai ser sobre este cidadão aqui, chamado Homero. Homero, ele é um poeta cego. E ele escreve pelo menos duas obras. A Ilíade e a Odisseia. E nesses escritos de Homero, esse poeta cego, ele vai falar das histórias dos deuses gregos. E nestas histórias acontecem os relacionamentos entre os deuses e as pessoas humanas. Tem assassinato, tem esse relacionamento, tem mentira. E isso acaba tomando um certo favor na comunidade. Adquiri aqueles escritos de Homero e como definir este Deus altamente imoral como uma fonte de exemplos. Então, surge este outro amigo aqui. Eu não tenho a fotinho dele. É o Heráclito. Heráclito, ele é um filósofo. E qual é a solução que Heráclito vai dar para esses escritos de Homero? Ele vai dizer, o problema não está nos escritos. Mas é a maneira que nós estamos lendo os escritos de Homero. O texto não significa exatamente aquilo que está na cara, aquilo que está na letra. Então, Heráclito, ele vai desenvolver um conceito chamado riponóia. Riponóia é um sentido que quer dizer aquilo que está por detrás. Aquilo que está em oculto, aquilo que está em além. O que Heráclito está querendo dizer é que Homero, ao escrever essas narrativas desses deuses altamente imorais, que não era exatamente isso que Homero estava querendo dizer. Que nós não devemos encarar o texto com aquilo que está na cara, aquilo que está na letra. O sentido verdadeiro de uma passagem não é aquilo que está nítido, óbvio. Mas é aquilo que está por detrás do texto. Então, Heráclito, esse filósofo, ele acaba salvando a pele deste poeta cego chamado Homero. A segunda influência que a escola de Alexandria vai ter é Platão. Todos aqui já ouviram falar neste homem que, sem dúvida, é um filósofo mais famoso. Esse slide aqui, ele sintetiza bem o pensamento de Platão. Platão agora com essa ideia que nós vamos conhecer depois como dualismo platônico. Vai abrir as portas para aquele conceito de riponóia, que Heráclito havia desenvolvido para salvar a cara de Homero. Até aí está mais ou menos? Agora, Platão vai abrir a porteira. Ele vai dividir o mundo em dois. Ele vai dividir o mundo em dois. Então, o mundo de cima é o mundo das ideias. Onde tudo é perfeito, tudo é fixo, tudo é o ideal. É o mundo das ideias de Platão. Então, para Platão, o mundo de cima, o mundo das ideias, é a esfera do verdadeiro conhecimento. E essa esfera de baixo é esse reflexo imperfeito. E agora, Platão abre as portas para aquele conceito desenvolvido de Heráclito. Onde o verdadeiro significado das coisas não é aquilo que está na cara, mas é aquilo que está além. Aquilo que está em oculto. Este é o verdadeiro significado. Esse primeiro homem que nós falamos, que é Heráclito, mais Platão, vai influenciar uma terceira pessoa, que é Filo de Alexandria. Então, o primeiro Heráclito é grego, o segundo Platão grego e este terceiro aqui, ele é um judeu de Alexandria. E Filo de Alexandria, ele tem duas pessoas que ele admira muito. O primeiro é Platão. Ele, embora seja um judeu de nascimento, a sua alma era grega. Então, Filo de Alexandria, ele admira muito o que Platão escreve e ele também admira um outro personagem, este bíblico, que é Moisés. Agora, a gente também tem um grande problema aí. Porque o que Platão diz, muita coisa é antagônica ao que Moisés fala. Mas como que eu consigo equilibrar aquilo que Platão fala com aquilo que Moisés fala? Como que eu consigo fazer com que aquilo que Platão disse é a mesma coisa que Moisés também falou? Porque para Filo, ambos são usados por Deus. E se a palavra de Deus não pode se contradizer, eles devem falar a mesma coisa. Então, qual é o sentido, qual é a abordagem que este homem, chamado Filo, vai ter do texto? É o sentido alegórico. Ele agora olha para os escritos de Moisés, com este mesmo campo de visão de Heráclito, de que o verdadeiro sentido não está no texto, na letra, mas é o que está por detrás. É a única maneira de Filo harmonizar o pensamento de Platão com o pensamento de Moisés. Eu trouxe aqui algumas, algumas interpretações de Filo de Alexandria. Então, para Filo, o verdadeiro significado não está no texto, significa além. Olha como que Filo de Alexandria interpreta Gênesis capítulo 2, a criação do Jardim do Éder. Eu vou ler para os irmãos. O rio Gion significa coragem, e circunda a terra é de Cuxi, que significa humilhação. O sentido alegórico é que é coragem da admoestações de bravura diante da covardia. Já o rio Tigre significa temperança, pois como um tigre resiste resolutamente ao desejo. Eufrates não se refere ao rio. O sentido alegórico é justiça. O rio Pizom significa mudança na boca, e avilata a garela, que Filo interpreta como significando insensatez. Então, Filo olha o relato da criação, e a definição que ele dá é que esta passagem é que significa a insensatez é destruída pela mudança da boca, que é o falar com prudência. Então, para Filo, ele não está nem aí se a narrativa bíblica da criação é literal ou não. Ele não está preocupado se o relato da criação aconteceu ou não, porque o verdadeiro significado não está na letra, mas é o que está escrito além da letra. É aquilo que está escondido aos olhos da pessoa comum. Outra interpretação que Filo, de Alexandria, dá, agora falando da criação e a queda do homem, Gênesis 2. Filo considera a fábula, a narrativa da criação da mulher da costela de Adão. Para ele, Deus tomou o poder dos sentidos externos, que é Eva, e conduziu a mente, que é Adão. Então, Filo, aqui, ele está reproduzindo o pensamento de Platão, isso aqui é platonismo. É Filo tentando harmonizar Platão com Moisés. Deus tomou o poder dos sentidos externos, que é Eva, e conduziu a mente, que é Adão. Esse poder é sempre ameaçado pelo prazer, que é a serpente. A promessa messiânica, este te ferirá o calcanhar, é interpretada como Deus dizendo ao prazer, que é a serpente, que a mente, que é o homem, vai vigiá-la, e quem troca o prazer, que é a serpente, vai atacar a mente, que é o homem, oferecendo os prazeres mais básicos, que é morder o calcanhar. Então, Filo, ele olha para esse texto bíblico, e ele vê coisas que nós jamais imaginaríamos. Coisas que é muito... é um abuso alegórico que Filo usa. É coisa que jamais passaria na nossa cabeça isso que Filo está dizendo. Um outro filósofo aqui também de Alexandria. Panthenos, ele é um filósofo estoico, ele se converte ao cristianismo, e é ele que funda essa escola. O sistema de interpretação dele também é altamente alegórico, que é característica primaz dessa escola de Alexandria. Vamos ver se a gente tem a fotinha de Clemente. Esse aqui é Clemente de Alexandria, outro grande nome desta escola de Alexandria. Clemente, ele nasce no ano 150 e morre no ano 215. Ele é convertido do Panthenos, que é fundador desta escola. Ele que vai substituir depois Panthenos. Esse Clemente de Alexandria, ele também olha para o texto, no mesmo sistema, e o grande intuito de Clemente é tentar harmonizar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Aqui ele entra um pouco no debate com os judeus, porque esse pessoal de Alexandria via Cristo em cada palavra, em cada passagem, em cada espaço, via Cristo em tudo, no Antigo Testamento. E o judeu ia no Antigo Testamento e dizia, mas eu não estou vendo isso que o pessoal de Alexandria está dizendo. Então, o grande embate de Clemente de Alexandria é tentar harmonizar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, tentando achar Cristo em cada espaço, em cada letra, em cada sentido, desta forma alegórica. Para ele, o objetivo de Deus era ocultar dos incrédulos, em geral, e revelar somente aos espirituais. E a alegoria era a responsável por revelar a verdade aos verdadeiros discípulos. Me parece que essa fala é muito atual. E é somente com esta interpretação alegórica que muitas pessoas dão sentido para o texto que, de fato, não existe naquele texto. Dando este mesmo argumento que Clemente de Alexandria está dizendo que o verdadeiro sentido não é a letra, mas é aquilo que está atrás da letra, mas que a pessoa vai ter acesso a esse mistério somente os espirituais, que os comuns não vão chegar a esse entendimento. Vamos ver aqui. Clemente de Alexandria interpretando o filho pródigo. O pai, então, confere-lhe a glória e a honra que eram necessárias e convenientes, colocando sobre ele o melhor manto, o manto da imortalidade. Então, para Clemente, o manto significa a imortalidade, que agora recai sobre o filho pródigo. E um anel, um cinete real e um selo divino, um cinete de consagração. O Clemente olha para aquele anel e aquilo é a salvação. Assinatura da glória, segurança do testemunho, pois está escrito, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. E sandálias, não aquelas que perecem, que devem ser retiradas quando se entra em solo santo. E nem aquelas que Jesus proibiu que seus discípulos carregassem quando fossem pregar. Mas aquelas que não se gastam, que são apropriadas para a jornada aos céus, e que adornam o caminho celestial e que somente pés lavados pelo Senhor podem calçar. A pergunta é, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, era isso que ele queria dizer? Era isso que Jesus queria ensinar as pessoas que estavam ouvindo? O filho pródigo representando os gentios, pecadores que Jesus estava recebendo, enquanto os hipócritas dos fariseus, representados pelo filho mais velho, recusavam o reino de Deus. É esse o sentido da palavra do filho pródigo. E Clemente de Alexandria começa a dar sentido em tudo que é letra, tudo tem um significado. Para Clemente de Alexandria. O nosso próximo personagem, esse aqui para quem conhece a interpretação, sabe que ele é o líder, ele é o nosso campeão. Origines, ele nasce no ano 185 e morre no ano 253. Ele é o homem mais influente daquele século. É um homem extremamente estudioso, alguém, de fato, que leva extremamente a sério os seus estudos, alguém que entende muito bem as línguas originais. De fato, Origines era um verdadeiro estudioso, muito respeitado na sua época. O problema de Origines era o mesmo problema que nós encontramos na escola de Alexandre Bisseau Método, que é o sistema alegórico. Champlin, ele apresenta aqui alguns erros, ele enumera alguns erros de Origines. Origines acreditava que a queda do homem ocorreu juntamente com a queda dos anjos. A alma humana tem a mesma essência da alma dos anjos. O corpo físico é um cativeiro para a alma e serve de castigo por causa do pecado. Isso também é platônico. de que a alma é antagônica ao espírito, que este corpo, esta matéria é uma prisão da alma. Jerônimo, aquele que traduz a Vulgata Latina, ele também enumerou aqui alguns dos principais erros de Origines. Primeiro, os demônios se arrependerão e finalmente reinarão com os santos no final dos templos. Origines, ele era um ferrenho defensor do universalismo, que, findado os tempos, todos seriam salvos. Inclusive, os demônios. As folhas que Deus deu a Adão e Eva no jardim após a queda, eram, na verdade, o corpo humano deles, pois antes eram espíritos puros. E eu ouvi isso esses dias também. Pessoas que não conseguem olhar para Adão e Eva e imaginam exatamente isto que Origines está dizendo, que aquelas folhas que Deus deu a Adão e Eva eram os seus corpos físicos. Outra interpretação de Origines. Origines acreditava que a melhor maneira de se entender a Bíblia é por meio da perspectiva platônica. Para ele, a Bíblia contém segredos que somente uma mente espiritual pode compreender. Origines entende que o sentido literal é valioso, mas, algumas vezes, obscurece o sentido primário, que é o espiritual. O literal é para iniciantes, mas o espiritual é para os maduros na fé. Origines, ele era um tricotomista. Origines, ele acreditava que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. E esta mesma divisão, Origines, aplica agora aos textos bíblicos. Que a carne, o corpo, é a letra. É aquele sentido mais óbvio da palavra. Que é para os iniciantes, aqueles que estão começando a ler agora. Existe um nível um pouquinho mais avançado, que é a alma. Esse é para aqueles iniciantes que já começaram a maturar um pouquinho na fé, já tem um pouco mais de contato e familiaridade com os textos bíblicos. E existe o maior de todos, que é o espírito. Que é o sentido espiritual das escrituras. E como Origines chega a esse sentido? Alegoricamente. Então, o ápice da interpretação bíblica para Origines é a alegoria. Origines interpretava o relato de Gênesis 24, no qual Rebeca vem tirar água do poço e encontra os servos de Abraão. Como significando que diariamente devemos vir aos poços da escritura, para ali nos encontrarmos com Cristo. Então, Origines, ele olha para esta passagem, onde simplesmente Rebeca vai pegar água do poço, e ele diz que o sentido verdadeiro desta passagem, é que nós devemos ir aos poços da escritura. Buscar Cristo. Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas hebreias, era interpretado por Origines como os meninos significando o espírito intelectual e sentidos racionais, e as meninas significando as paixões carnais. O sentido verdadeiro, alegórico da passagem sobre o divórcio em Mateus 19, é a separação da alma do seu anjo da guarda. Origines consegue olhar para aquela passagem de Mateus 19, e dizer que o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado daquela passagem, é a separação da alma do seu anjo da guarda. São 9,22, já falei demais da escola de Antioquia, de Alexandria. Vamos falar agora sobre... Ah, vamos ver depois. Vamos ver depois. Vamos ver depois como que Alexandria e Antioquia olham para a mesma passagem e os seus respectivos... suas respectivas interpretações. Eu estou voltando. ... Ah tá, algumas aplicações práticas e aí a gente entra em Antioquia. O que prevalece na igreja brasileira segue o mesmo tipo de interpretação usado em Alexandria, mas sem qualquer sofisticação e erudição de origens, por exemplo. Esse homem altamente erudito, conhecedor das línguas originais. O problema de origens era o seu método de interpretação. E o que nós vemos na igreja brasileira de hoje, segue o mesmo sistema de interpretação, sem chegar na sombra de erudição deste homem chamado Origines. O que mais nós aprendemos com Alexandria? Em cima desse método alegórico que muitos mestres têm se passado por espirituais e enganado seus rebanhos. O que esta turma anda dizendo aí fora, dando sentidos altamente descontextualizados, é somente seguindo este método de interpretação e dizendo que somente os espirituais que têm acesso ao verdadeiro sentido, enquanto aquele irmãozinho que está começando agora não vai entender. Nossa terceira aplicação, que é um alerta que esta escola nos dá, de que somente os espirituais conseguem alcançar o verdadeiro significado da passagem. Essas são os nossos aprendizados, adivinos desta escola. Lembrando, são os ensinos desta escola de Alexandria, que vai dominar a Idade Média. Então, do século V ao século XV, até o XVI, quando vai vir a Reforma, é em cima de alegoria. que vai vir essas interpretações e conceitos absurdos que entraram na igreja. Eu não estou me dando bem com esse negócio. Antioquia. Aqui está o mapinha da cidade de Antioquia, da Síria. Essa escola, ela foi fundada com um propósito. E o propósito era justamente combater essas aberrações, esses absurdos, que estavam vindo da escola de Alexandria. Então, deixa eu ver se eu tenho a fotinho dele. Luciano de Antioquia. Ele nasce na cidade de Samosata. E Luciano de Samosata, ele funda a igreja de Antioquia, com esse intuito de combater esses exageros, esses absurdos, que estavam vindo da escola de Alexandria. Este homem, chamado Luciano de Samosata, não existe prova disso, mas é atribuído a ele o primeiro recenseamento do texto grego. Então, é Luciano de Samosata, que reúne vários manuscritos do texto grego e tenta, nessa harmonização, firmar um texto que é conhecido como o texto majoritário. Nós, na próxima aula, vamos falar quais são as traduções que são traduzidas em cima deste texto majoritário, que é atribuído a Luciano de Samosata. Este homem altamente erudito, que, embora ele tinha algumas ideias um pouquinho heterodoxas, ele era um homem de profunda convicção. Este homem, ele morreu martirizado, ele morreu de fome. O império, ele morreu martirizado porque ele não queria comer comidas sacrificadas aos deuses. Ele disse, eu não vou comer. E ele morreu de fome. Ele nasce no ano 240 e morre no ano 312 d.C. Esta escola, então, ela fica famosa porque, se Alexandria tem esta interpretação altamente alegórica, a escola de Antioquia, ela tem uma interpretação literal das escrituras. Eu quero mencionar um grande estudioso chamado Teófilo. Ele viveu um pouco antes do surgimento da escola de Antioquia, mas ele já falava algo muito similar do que viria depois. Olha o que ele fala em sua obra, Autólico, sobre as escrituras. Eu leio as sagradas escrituras dos santos profetas, os quais, pelo Espírito de Deus, predisseram as coisas que têm realmente acontecido, exatamente como vieram a ocorrer. E as coisas que agora estão ocorrendo no presente, e as coisas futuras na ordem que ocorrerão, aceitando, portanto, a prova evidente com a ocorrência de coisas preditas anteriormente. Hoje, eu não descreio. Ao contrário, creio obediente a Deus, a quem você deveria também se sujeitar, crendo nele, para que não seja condenado, depois, e atormentado com a punição eterna. O conceito que essa escola de Antioquia vai desenvolver, usando de um anacronismo, é o que hoje nós usamos como o histórico gramatical. É lógico que esse conceito vai vir duzentos e poucos anos depois da reforma, mas vai ser uma volta aos conceitos de Antioquia. Então, relembrando, se os ensinamentos de Alexandria durou toda a Idade Média, do século V ao século XV, uma das ênfases da reforma protestante é isso aí, que o texto quer dizer aquilo que o autor queria dizer, aquilo que o autor gostaria de comunicar ao ouvinte. Então, a reforma protestante, em muito sentido, vai ser esse retorno ao método de interpretação que era desenvolvido em Antioquia. Calvino não cita a escola de Antioquia, mas nos seus escritos nós vamos ver que os pontos principais desse método histórico gramatical que vem duzentos e poucos anos depois da reforma, sintetiza muito bem o que a escola de Antioquia acreditava. Vamos conhecer, então, alguns dos nomes dos defensores desta escola. Eu peguei aqui alguns. Deodoro de Tarso, que morreu em 390 d.C., Deodoro de Mopsuéstia, morto em 428, e João Crisóstomo, morto em 407. Eles não foram contemporâneos de origens, mas foram contemporâneos de outros alexandrinos, como, por exemplo, Atanásio. Dídimo, o cego. De muitas formas, o próprio Cirilo de Alexandria, morto em 444, demonstrou perceptividade para com a exegese literal. Vamos ver alguns princípios de interpretação de Antioquia. Primeiro, procurar o sentido do texto por meio da intenção do autor, considerando o seu contexto histórico em que foi escrito. Pegando aquela passagem do Filho Pródigo, onde Clemente de Alexandria dá milhões de voltas e busca significado em todas as coisas. O que o pessoal de Antioquia vai dizer? O que Jesus estava dizendo quando ele proferiu esta palavra? Qual era a intenção do autor quando ele escreveu o seu livro? O que ele gostaria de comunicar? Então, são escolas antagônicas. Enquanto uma diz que o sentido verdadeiro é o alegórico, aquilo que se esconde por detrás da letra, Antioquia derruba isso. Diz, não! O sentido verdadeiro é aquilo que está na cara. Aquilo que está escrito. Devemos respeitar o literal da Bíblia. E literal não é literalidade. Literal é ler aquilo que está escrito respeitando a intenção do autor. É ler poesia como se lê uma poesia. É ler uma parábola como se lê uma parábola. É interpretando de forma literal aquilo que o autor gostaria que fosse literal. Então, são conceitos completamente diferentes. Que o texto só tem um sentido. Isso eles vão prezar e muito de que o texto, ele pode ter inúmeras aplicações para circunstâncias diferentes. Mas o sentido é um só. Não são aquelas alegoreses que a turma de Alexandria fazia e muito. Então, se Antioquia vai dizer que o significado verdadeiro é a intenção do autor, a turma de Alexandria faz uma pegadinha com eles. Se a intenção é aquilo que o autor, de fato, gostaria de dizer. Se o sentido verdadeiro é a letra, é aquilo que está escrito, como que se interpreta as profecias. Como que nós olhamos para Isaías 9, onde Isaías parece narrar o nascimento de um rei chamado Ezequias. Como que nós interpretamos como Cristo naquela passagem. Os alexandrinos vão dizer, o profeta sabia desse desdobramento? Quando Isaías narra isso, ele sabia que estava se referindo a Cristo? Se os de Antioquia afirmassem não, derruba com método. Se eles dissessem sim, o profeta sabia. Então, o que eles estão querendo dizer, é que quando essas dupla interpretações, quando o profeta falava, ele sabia dos seus desdobramentos. Então, Isaías, ao escrever o capítulo 9, para os antioquianos, ele sabia que também, aquela passagem, iria se referir ao nascimento de Jesus Cristo. Pensando nessa situação, a turma de Antioquia desenvolveu um conceito chamado teoria. Esse termo designa o estado mental dos profetas que recebiam as visões, em oposição à alegoria. O profeta pode ver o futuro intuitivamente, por meio das circunstâncias presentes. Em outras palavras, eles estão afirmando, sim, o profeta sabia. Desenvolvido isso, eles chegaram à conclusão de que os profetas sabiam as implicações do que diziam dos censos plenos, dos seus ditos. Portanto, Isaías sabia, ao escrever o capítulo 53, que estava falando da morte de Cristo. Oséias sabia, quando ele diz, do Egito chamei o meu filho, como referência à viagem do menino Jesus. É assim que Mateus interpreta Oséias. Mas quando a gente vai para Oséias, não fala de Jesus. Mas, segundo esse conceito de Antioquia, Oséias sabia. que também tinha esse significado. Os antioquianos, eles não negavam o caráter metafórico de algumas passagens, reconheciam que havia um sentido mais profundo nas profecias do Antigo Testamento e que havia tipologias. Eles buscavam determinar a intenção do autor, como nós falamos antes, com uma abordagem cuidadosa ao sentido das palavras em seu contexto. Então, os antioquianos, eles iam para o texto com este temor, respeitando o contexto, respeitando a intenção do autor. O que Josué, Moisés, Isaías, Jeremias, Paulo, o que eles queriam comunicar? Esse é o ponto cerne da escola de Alexandria. Como o Simon falou, eu trouxe aqui um comparativo da mesma passagem como que um alexandrino e como que um antioquiano olha para isso. Vamos olhar a passagem do Bom Samaritano. É atribuído a Orígenes, outros vão dizer Agostinho, eu prefiro acreditar que foi Orígenes. Vamos botar nas costas de Orígenes, já tem as costas quentes. Orígenes, interpretando a parábola do Bom Samaritano. Tudo tem um significado para ele. O judeu que descia de Jerusalém para a Samaria era Adão. Os salteadores que o atacam, roubam e o deixam quase morto à margem da estrada é a queda, o pecado. O sacerdote e o levita que passaram e não o ajudaram é a lei e o sacrifício que não podem salvar o homem. O Samaritano é Jesus que derrama azeite nas feridas que é o seu sangue para curar pecados. Levanta o homem que é o novo nascimento, coloca no jumento que é o evangelista e leva até a estalagem que é a igreja. Lá ele entrega duas moedas que são o batismo e a santa ceia ao estalageiro que é o pastor e diz, cuida dele até que eu volte que é a sua segunda vida. Vamos botar na conta de Origines. Origines não fala nenhuma mentira, mas é uma verdade em um texto que não quer dizer isso. Origines diz, olha para a passagem do bom samaritano e ele dá significado para todas aquelas palavras achando sentido que nunca ninguém com boa fé acharia. Um antioquiano iria olhar para a passagem do bom samaritano e ele iria perguntar qual a intenção do autor ao escrever a passagem. é Jesus que responde alguém que pergunta para ele qual o maior dos mandamentos e Jesus responde dizendo amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo e o homem pergunta para Jesus quem é meu próximo e Jesus conta esta parábola para dizer que o meu próximo é aquele que está diante de mim mesmo que ele seja um inimigo e é por isso que ele vai usar um judeu e um samaritano que estão em guerra então ele vai dizer o meu próximo é aquele que está na minha frente mesmo que ele seja o meu inimigo é esse o sentido da parábola do bom samaritano respeitando a intenção não tem outro mas origens ele faz muitas milhas e qual é a justificativa que o verdadeiro sentido está além atrás das letras e se alguém perguntar mas origens eu leio esse texto há trezentos anos e nunca vi isso ele vai dizer que é somente os espirituais que conseguem chegar a essa interpretação e eu não consigo abrir o youtube e ver coisas diferentes nós vemos aberrações desonestas e a justificativa é a mesma interpretações absurdas de má fé subjetivas e a justificativa é a mesma teste só o som está bom irmãos, se vocês olharem o Youtube, esta turma que tem um milhão, dois milhões três milhões de seguidores são essas interpretações absurdas, infiéis, dando um sentido no texto que o autor nunca pensou naquilo e a justificativa é esta mesma, que este significado eles chegaram, porque eles encontraram um sentido espiritual da passagem eles estão levando muitas pessoas a um evangelho falso a um evangelho que tem envergonhado aqueles que de fato professam a verdadeira fé que nós devemos, nós devemos fugir dessa turma eu estou até me coçando para falar alguns nomes mas eu não vou falar Teodoro de Mopsuestia também é outro grande nome ele talvez seja um dos intérpretes mais fiéis aos de Antioquia vamos ver aqui para correr e terminar a influência dos antioquianos eles foram então os precursores do método que depois da reforma seria desenvolvido como o conceito gramatical histórico como eu disse antes embora Calvino não não vai citá-los as suas primícias são as mesmas então essa escola de Antioquia ela tem essa forte influência ao na reforma protestante por ter esse retorno a esta abordagem mais sóbria das escrituras sem essas interpretações absurdas é uma grande influência da escola de de Alexandria de Antioquia mas por que talvez você esteja pensando então como que essa escola foi fracassada se nós tínhamos essas duas escolas por que Alexandria vai predominar e não Antioquia vamos ver isso a incoerência de alguns dos seus representantes levou a escola de Antioquia ao fracasso dando espaço então ao método alegórico que vai predominar aí na na idade média eu trouxe aqui uma uma interpretação de João Crisóstomo em sua homilia em em João ele interpreta alegoricamente o milagre de Caná da Galiléia ao concluir a a exposição Crisóstomo interpreta a água como sendo pessoas frias e fracas cujas vontades Cristo muda as pessoas a questão é se este ponto é o ponto ensinado nesse relato o próprio João nos diz que o propósito desse milagre era mostrar a glória de Jesus para seus discípulos para que eles crescem neles nesse sentido Crisóstomo comete o erro de falar uma verdade porque de fato Cristo muda as pessoas mas usando a passagem errada a escola de Antioquia não prevaleceu com como método de interpretação mais aceito um dos principais motivos foi que alguns dos principais nomes foram condenados como heréticos pelos concílios ecumênicos um deles é Nestório o patriarca Sírio de Constantinopla foi condenado pelo concílio de Éfeso por fazer uma distinção exagerada entre as duas naturezas de Cristo a ponto de quase admitir a existência de duas pessoas então é Nestório que desenvolve o Nestorianismo que lhe dá essa ênfase demasiada nas duas naturezas quase afirmando que eram duas pessoas fazendo essa distinção enfática entre Cristo e Jesus e isso nós também vemos e muito hoje no sentido de que Cristo queria Jesus queria uma coisa mas Cristo vai dizer outra Jesus até pensou em desistir no Getsemane mas Cristo disse não vamos mais um pouquinho então é mais ou menos esse pensamento de Nestório essa rígida distinção de que Cristo ele vive quase que de modo a parte de Cristo e que a vontade dele às vezes era desistir e não ir para a cruz mas ainda bem que tinha o Cristo e dava uma animadinha em Jesus era e infelizmente a gente vê isso outro grande nome da escola de Antioquia é Juliano Bispo de Eclano ele foi foi condenado como herético porque ele se tornou Pelagiano Pelagio é aquele que debate com Agostinho e dizia que o pecado não tinha a queda original não tinha qualquer efeito no homem de que o homem se torna pecador que nós não somos culpados da queda que nós não sofremos nenhum efeito dessa queda e que o homem ele nasce nesse estado neutro Pelagio foi enfático nisso e este Bispo de Eclano chamado Juliano também era um Pelagianismo então o fato de grandes ícones da escola de Antioquia serem condenados como herege fez com que a escola de Antioquia caísse nesse descrédito e a escola de Alexandria então predominasse com o seu sistema de interpretação na Idade Média algumas aplicações práticas da escola de Antioquia Antioquia nos ensina o melhor caminho para evitar uma subjetividade demasiada focando no sentido simples e evidente do texto mais uma vez o que o autor queria dizer ao escrever aquela passagem então nós aprendemos isso com a escola de Antioquia nos alerta para não ficarmos isso é um alerta e às vezes eles demasiadamente caíram nisso para não ficarmos tão presos à busca do que o texto significou no passado a ponto de esquecer de perguntar ao texto o que ele significa no presente aquilo é nós esquecer de fazer aquela ponte aquilo que o John Stott explica muito bem nós pegar a intenção o que o autor gostaria de dizer naquele contexto agora dentro daquelas aplicações o que fazendo agora uma ponte o que o autor disse naquele tempo a igreja de hoje aprende com isso então é nós não cair nesse abismo de só querer saber o que o autor gostaria de dizer para aquele determinado povo época nação e esquecer o que aquele texto tenha nos ensinar nos dias de hoje irmãos eu quero rapidamente fazer uma oração enquanto eu passo para o Simon e nós vamos ter o nosso a nossa paradinha só quero orar para os irmãos com os irmãos e a minha oração é que o Espírito Santo ele possa nos convencer do nosso estado como eu disse antes nós devemos labutar estudar entender o contexto a cultura entender de fato a intenção do autor nessa percepção humana nós devemos estudar mas a Bíblia ela é a palavra de Deus ela é o livro divino ela é a palavra infalível ela é a palavra inerrante não existe qualquer erro nela de contínuo se qualquer dificuldade que nós temos ao interpretar o texto é a insuficiência nossa é a subjetividade nossa mas vai ser quando nós dobramos o nosso joelho e reconhecemos a autoria divina que não existe qualquer erro nesses escritos é que nós conseguimos olhar para os relatos dos pecadores e ser convencido pelo Espírito Santo e dizer eu também sou pecador é eu olhar para João 3 16 e ser convencido pelo Espírito Santo e entender ser convencido de que Cristo morreu por mim também é eu me colocar na história nós venhamos a estudar a Bíblia irmãos e não cair nesses erros horrendos absurdos nojentos que tem predominado nos dias de hoje e que nós venhamos orar buscar a Deus em oração a Bíblia